Fala galera, aqui é o Vilhena, e mano eu só posso dizer pra vocês que mais ou menos dentro de 10 dias aí Teremos grandes novidades aqui no canal, algo que já estamos trabalhando há meses Mas enfim, eu não posso falar nada ainda, fiquem com esse gostinho de surpresa aí Esperem que acho que vocês vão curtir bastante, demorou? Mas hoje eu trouxe 3 jogos aqui de celular, então sem muita relação vamos para o vídeo Espero que vocês curtam, demorou? E coloquem aí nos comentários o que vocês acham que vai ser anunciado aí nesse meio período aí É isso então, vamos para o vídeo, meu Bom, o primeiro jogo que eu selecionei aqui chama Magic Touch Nitrome Magic Touch Wizard for her Aí o bonequinho fica com a mãozinha assim, ó Vamos lá, start A gente tem que fazer o desenho aqui embaixo do que tá nos balões, entenderam? Por exemplo, tá reto ali, eu faço um traço, fica reto Por enquanto tá bem fácil, olha só Faz um traço, um V, um traço de novo Ali agora tem um raio passando, peraí que eu não sei fazer o raio, aí fiz Tá descendo uma poção Meu, vai, baloneta, o desenho complicou Tá complicado, vai Não, 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 boa Ai meu Deus, como faz isso, ai, meu Deus Agora dois balões, dois balões, que isso, garota é o nano Agora o bichinho do baú tem que fazer vários desenhos, estou aí, chupa Ai meu Deus, ai meu Deus, olha quanto balão ali Vai, vai, o outro ali, vai Meu Deus, vai, mais balão Não, é muito balão Ah, avô Vai, balão, 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 balão Vai, raio Yeah, man Mais um desenho, um W, boa Meu Deus, muito balão, muito balão, muito balão Vai, 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 Z, aqui, aqui, meu Deus Muita habilidade pra uma pessoa só, isso aqui Vamos, agora veio muito balão, meu Deus, meu Deus, não vou conseguir, meu Deus, meu Deus Ai, 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 consegui Não, eu fiz um desenho, um desenho, eu trai E aí, tá vendo, toda vez que a gente mata os bonecos, dropa tipo uma moedinha no chão Você clica nessa poção aqui, essa do raio que vocês viram também E aqui a gente pode comprar outra, só que vai ficando mais caro A mais cara é essa de 20 mil que faz esse dragão aqui O segundo jogo chama Block Amok Ah, o caps, play, escape, passou O Block Amok Continuar, começou O que eu tenho que fazer? Tô numa carroça aqui Acho que a gente tem que atirar aqui e derrubar as madeiras, né? Então atira Matei, matei Olha lá, acho que é isso mesmo Agora a gente desnivela ali, ó Desnivela, não sei se é a palavra séria, mas a gente derrubou tudo Derrubou? Não! Aê! Passamos de nível Vamos derrubar esse Tipo um Flappy Bird em 3D Vai Ah, não caiu Vou dar mais um impulso ali Boa Boa, caiu, caiu A última bola vai cair Ah, tá em trem Tribúrio de jogo, agora cai Yeah Dá pra comprar uma carroça mais potente? Garagem Essa aqui tem metralhadora, já é um pouco melhor Essa aqui é uma bola que quica E tem um canhão, meu Mas ganha muito caro, eu não tô tendo esse dinheiro O trenzinho tá mais em conta, mas também não tô tendo Dá pra mudar a ovelha? Meu, tem vários tipos de ovelha nesse jogo, meu Essa vida de pobre não é fácil, viu? Não tem dinheiro pra comprar nada Tenho que me contentar com essa bolinha vermelha aqui Que é uma bosta e não consigo nada Vai, debulho, ganha esse jogo Ó, tem uma luz com dinheiro Pega o dinheiro, pega o dinheiro Ai, que bosta Parecia ser muito, foi só 25 Culpa sua, sua vaca de merda E o último jogo que eu selecionei aqui Chama Lestronauts Lestronauts Play Pula E atira Morri já, mas nem começou Vamos, vamos Que agora eu tô bom Vamos que agora eu já sei Pule e atira Pule e atira Mas tem que matar o que? Aquilo ali é inimigo Mata o inimigo Mata o inimigo Boa, matei o inimigo Ó, mais inimigo O inimigo é o míssel Opa, causa e errei Boa Ah, mudei de arma Meu, agora eu tô com uma super arma Que solta lasers Efeitos slow motion na tela Um laser teleguiado Ó, efeitos slow motion Deu mortal no ar Rodopiou Desviou do laser Pega o negócio aqui em cima Boa, troquei de arma Mutei para arma padrão Muda de arma de novo Agora ganhei Não Não, cai no foguinho Ó, ó o negócio aqui Lança a chama Lança a chama Agora a gente tá potente Vamos Calma, destrói o negócio ali Destrói o negócio ali Que isso, não Que isso agora, meu Mísseis teleguiados Nossa, esses efeitos São muito longos Ah, eu morri Eu nem vi o negócio ali embaixo Mano, que da hora Esse jogo tem tipo Ah, morri Ali em cima Tem uma barrinha Mostrando a distância Que a gente tá Tá vendo? Parece que quando aquela barrinha Ali enche A gente ganha tipo Uma super velocidade Aquela hora que a gente Fica rapidão Vamos testar aqui Olha só A barrinha tá enchendo Encheu, é isso mesmo A barrinha encheu A gente começa a correr rapidão E tipo, ganha tipo Um escudinho nessa frente Vamos tentar pegar Uma arma nova aqui, ó Pegamos uma metalhadorinha Aqui bem diferente Olha só Isso aqui é diferente Isso aqui a gente tinha pegado antes Não Ah, eu só fui mal E aí, curtindo o vídeo Curtindo os jogos Deixa o gostei aqui embaixo Não custa nada Isso me ajuda bastante Se você ainda não é inscrito no canal E quer ver mais vídeos assim Clica no botão de inscrever-se aqui Se inscreve aí Você não vai perder nenhum vídeo Me sigam nas redes sociais Instagram, Twitter Facebook e tudo mais Tem tudo aqui na descrição Então é isso aí Valeu pelo apoio de todo mundo E esperem pela novidade Que vocês vão curtir bastante Demorou? É isso Muito obrigado Até o próximo vídeo Fui galera Tchau